Tá doendo, o deserto tá doendo Mas você tá aprendendo A resposta está lá no fim Sou eu que estou dentro desse barco Acalmando a tempestade Sou eu, sou eu, sou eu Quebrando sua vaidade Porque eu sou a verdade Ninguém vem ao pai se não for por mim Sou eu